30 alqueiros, nossa senhora! Você vê lá no meu sogro, lá no Pará. Lá eram 7 alqueiros. Eu peguei o cavalo lá, fui andar e 7 alqueiros. Era alqueirão, também em Mato Grosso. Grande demais. Aqui também é alqueirão? Não, aqui é 48 mil metros quadrados. Eu sei que no Rio Grande do Sul que é alqueirinho. Lá é quase mil metros quadrados. Eu não sei nem com que tem um alqueiro. Um alqueiro é 48 mil metros quadrados. Não dá fácil ficar... Já ouvi falar, mas não entendo nada. É a arte cigana de Leos Mundo. Ah, tá. O que será que diz aqui, hein? Muita coisa... Muitas coisas misteriosas chegaram. Gaúcho! Oh, Gaúcho! O Beto é gente boa, é muito tratante, cara. Trata, tu não pode fazer compromisso com ele de jeito nenhum. Mas você combinou de dar alguma coisa pra ele? Combinei de dar e tenho dinheiro pra ele. Você me deixou pouco. Dei lucrus não tem conhecia. Ei. Ele não Hyde, mais antes des falistas e ótimas. Tinto. Ele devido de�대ção. Tchau.